Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD E hoje vou trazer pra vocês aqui a gameplay tão esperada de Paper Mario The Origami King Esse jogo que está sendo lançado no dia de hoje, hoje é dia 17 de julho de 2020 E a gente pegou esse presentão aqui pra quem tem Nintendo Switch Paper Mario The Origami King Quem gosta aí do Paper Mario, curte, esse jogo deve estar incrível, cara Pelo que a gente viu no trailer, o visual dele 3D, as animações, os splites, os personagens Vamos começar a fazer essa gameplay aqui Desde já, antes da gente começar, peço a sua colaboração, deixa seu like, se inscreve e aciona o sininho, tá? Porque eu trago vários conteúdos aqui no meu canal, principalmente jogos Bom, o meu inglês é muito ruim, tá? O jogo tá legendado em inglês Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa Então ali é o seguinte, ó, o Mario e o Luigi estão se encaminhando aí pra um festival, né? Parece que ali, ó, o festival é Origami Festival É... vai ser no castelo da Princesa Peach Então a aventura começa aí com o Mario e o Luigi, né? Indo pro castelo Vai ser no pátio do castelo, né? Essa festinha Cara, vou deixar aí mais o meu descontentamento mais uma vez aí com a Nintendo, cara Eu sei que o cenário do Brasil é um meio... é muito ruim Porque aqui os impostos são os mais altos do mundo É... eu sei aqui também é por quanto dos preços serem altos dos jogos, tá? Não vou discriminar aí a pirataria Eu sei que existe a pirataria Por quanto... é... ó, chegamos ao castelo da Princesa Peach Toad Town, né? A torre do Toad Então, o que acontece é o seguinte, amigos Pelo preço, pelos impostos É... tem presente aí o... um jogo caro, né? Esse jogo aqui tá saindo aí por 330 a 370 reais Pra... pra gente que é assalariado comprar um jogo desse Tem que gostar muito mesmo, cara Mas muito... muito, muito Cara, tem que ser fã de carteirinha É... não é fácil dar esse valor, né? De 370 reais, 330 aí num jogo mídia física Eu tô falando de mídia física, tá? É... então tem pirataria E eu sei que a Nintendo, ela não gosta muito do... do... do Brasil Pelas culturas de pirataria Mas, cara, é... ela tinha que pensar nos fãs É... e trazer o jogo aí legendado em português Brasil Ou pelo menos português BR O que custaria fazer isso pra gente, né? A gente gosta tanto da... dos jogos da Nintendo Admira tanto a Nintendo Mas, infelizmente, ela deixa a desejar pra nós, né? Brasileiros, não tá nem aí, né? A verdade é essa Ela tá cagando e andando para nós, né? É... Dificilmente vem jogos aí legendados em português Brasil, né? Não sei como que o Mario Sonic Olimpíadas 2020 Veio dublado em português Não sei porquê, né? Deve ser porque a SEGA tava pelo meio, né? E isso aí é coisa da SEGA Porque se fosse pela Nintendo, cara Você pode ter certeza que não estaria Eu não sei se também foi porque o Mario Sonic É... aquele Rio de Janeiro, né? Essa... teve que sair dublado em português Brasil Porque era aqui no Rio de Janeiro Então... Talvez por isso, né? Então tá aí, amigos O Luigi aqui, ó O Mario de carona aí com o Luigi Chegamos ali ao castelo da Princesa Peach E olha só os gráficos, cara Vamos parar de falar de negócio de Nintendo No Legendos Jogos, né? Vamos ficar aqui, ó Cara, as cores do jogo Tá muito linda É... As animaçãozinhas aqui dos personagens É... Esse jogo em Full HD Tá maravilhoso, velho Quem joga aí na DOC Fica Full HD, né? Agora, pra quem joga com o Switch aí Fora da DOC Já não sei se chega tudo isso Então tá aí, ó Desculpa, meu irmão Por esperar Vamos Vamos Let's go Tá aí o Luidão aqui com a gente Luid Então aqui temos um menu, ó Pra quem não sabe O Paper Mario é um RPG, tá? O princípio dele é de RPG Ele herdou essa parte RPG do Mario RPG E tem vários elementos de RPG Principalmente batalhas em RPG E os gráficos eu tô deslumbrado, cara Tá muito lindo As estruturas aí Tudo feita de papel mesmo, né? Temos ali os papel... As folhas das árvores de papel As paredes e tal Tá muito bonito Os gráficos tão muito bonitos As cores Tá bem vibrante Olha só o telhado ali A parte da grama Olha essa porta, cara Com esse papel ali Laminado, né? Tá da hora demais, cara Então tá aí Entramos aqui no castelo Desculpa aí Se eu não poder tá falando tudo Pra vocês na legenda Que eu sou muito fraco no inglês, tá? Se um dia sair tradução desse jogo aqui Pelos nossos amigos humanos Brawls aí brasileiros A gente vai fazer questão de instalar Tentar instalar essa legenda aí Pra trazer pra vocês Então tá aí Parece que tá rolando um negócio Meio estranho aí Porque a festa era pra tá badalada, né? A festa origami aí Que o Mário e o Luigi chegaram Mas tem algo estranho no ar Porque tá vazia Era pra tá cheio de gente E tá vazia Não tem ninguém Então tá aí Bzinho O A a gente pula O B interage com alguma coisa Bom, chegamos aqui ao hall Do castelo da princesa Peach Cara, eu sou da época do 64 Nossa, como eu joguei essa parte Como eu passei nessa parte Nesse trecho aí do castelo, né? Então tá aí Nossa, mano Essa era a princesa Peach E a origami, cara A bicha ficou feinha, viu? A bicha era tão bonitinha Eu não curto muito Esses gráficos 3D do origami Não, cara Eu prefiro o sprite ali, né? O desenho ali Do personagem do Mário O estilo do personagem ali do Mário Eu acho muito mais interessante Aqui tem algumas perguntinhas, cara Eu não sei nem como eu vou responder aqui Porque o inglês aqui Tá, passou na China Vou responder qualquer coisinha aqui Pra gente passar Próxima questão Last question Isso aí eu entendo Não sei o que lá Renascer Você curte? Ah, vou colocar sim, né? Vamos ver o que acontece aí Talvez o que eu coloque sim ou não Não vai influenciar nada na história, né? Então parece que ela falou Que eu não fui muito bem nas respostas E até logo, né? Good bye Ih, o que é isso, mano? Isso aí não é da indole da princesa Peach não, viu? Ela deve estar sendo controlada O que é isso? Me jogou pra baixo lá Tipo no calabouço, cara Então tá aí Será que a gente já vai chegar enfrentando esses inimigos aí? Eu acho que não, né? Acho que eles também foram vítimas aí da princesa, né? Parece que eles estão meio que reclamando, né? Pro Mario Opa Não, você não Você vai ficar esperando aqui É, eu não sei A gente não acabou seguindo, né? Pediu pra gente ficar por aqui Parece que isso aqui é tipo uma asmorra Uma prisão, né? E por algum motivo o Mario teve que ficar aqui, né? Vamos adiantando aqui as falas Tá aí, meus amigos Deixa eu explorar isso aqui Opa, tem um negócio diferente aqui no chão Espere, o que é isso? Quais são os efeitos dessa luz, né? Parece que é isso que ele tem que dizer Isso não parece ser real Bom, vamos usar aqui, né? Vamos ver o que acontece, né? Tá ali Mil food armies Que eu não sei nem o que é isso Vamos ver, né? Se a gente consegue usar É, parece que deu certo, hein? O que é isso, cara? Isso é uma power up? O que que de acha que é isso, cara? É uma habilidade, né? Deu tipo umas mãos 3D ali De origami pro Mario, né? Interessante Bom, isso aqui, ó Eu consigo mexer aqui com os Joy-Cons, cara Consigo mexer com os Joy-Cons aqui, ó Ele tá falando pra mim segurar os gatilhos aqui E puxar Será que a gente vai escapar por aqui? Opa Ah, que é isso? Ah, eu tinha visto no trailer, cara Eu acho que isso daí é uma espécie de guardiã aí Que ela vai auxiliar a gente durante a jogatina O nome dela acho que é Olivia, ó lá My name is Olivia, né? Então a Olivia, ela que vai se encarregar aí de seguir a gente E de dar as dicas, né? Do que que a gente vai fazer, proceder Ela falou que agora no momento não é Não é hora de explicar muitas coisas, né? E que só teria um probleminha Que ela não ia andar seguindo a gente Se ela poderia pegar uma carona Então tá aí, ó Vamos seguir aqui Por enquanto eu só tenho um botão de pulo aqui Opa Achei um martelinho aqui, ó Bom, agora a gente já pode atacar, né? Vamos lá É, olha Isso aqui é muito grande Smash Não sei o que Smash, né? Aperte o B para atacar Tá aí, ó Dá pra quebrar as caixas, né? Que legal Não consigo pular em cima dessa Senão eu pulei até acertar Ó, achamos já uma passagem por aqui Tentar derrubar mais alguma coisa Não dá Então eu acho que não é uma boa ideia Você ir por aqui, né? Você pode usar o X Então é isso aí Vamos continuar então pelo outro lado, né? Obrigado Não sei o que Não sei o que Olha Vamos procurar o que ela tá falando, né? Bom, aqui não dá pra destruir Agora cá a gente não consegue ir Será que eu consegui pular? Ah, consegui dessa vez Pra gente escapar A gente escapar aqui desse calabouço Bom, o Liga olhou pra um lado e pro outro, né? Vamos continuar seguindo pra esquerdas Mais umas caixinhas aqui Vamos destruir Essa não destrói Deixa eu ver se essa aqui vai destruir Opa, tem uma portinha aqui, ó Tá trancada, cara Tentar me arretar nela aqui Mas não dá nada Então não tem nada pra cá Vamos pra direita, né? Com certeza o caminho é pela direita Tem uma porta aqui, ó Tem umas caixinhas Opa, que é isso? Se alguém falou alguma coisa ali, hein? Opa, tem um buraquinho aqui pra gente olhar Vamos ver O que é isso, mano? Parece um papel com a cara do Bowser, né? Ih Eu acho que é o Bowser, hein? Pegaram o Bowser, velho O que é isso, mano? Estão carregando um Yoshi ali Vamos assassinar o bicho, né? Coitado, Yoshi Não! Coitado O que é isso, cara? Ih, cara Ela transformou tipo naqueles esqueletos Que a gente vê aí no Mario hoje Tem muito, né? Principalmente nos castelos Naqueles esqueletos Você pula em cima E ele Depois de um tempo Ele revive, né? Ele balança tudo assim E volta pra E revive Nunca morre aqueles esqueletos Então tá aí, ó Os origamis malignos Então tá aí Vamos continuar seguindo aqui É, nós não temos Temos muito tempo Para te explicar Mas não quero te alarmar Esses seres São extremamente Perigosos Então Ela falou pra gente Ter cuidado, né? Não se alarmar Tá ali o coitadinho Do Bowser chorando Eu acho que é o Bowser, cara Então tá aí Eu vou destruir Essas caixinhas Por aqui Ver se a gente consegue Destruir mais alguma Essas aqui Grandes não dá pra destruir Talvez se a gente ganhar Outro tipo de ataque Vamos entrar aqui Pra gente ver Se a gente consegue Falar com esse Papel aparecendo no Bowser Eu posso sair, cara Será que era por ali mesmo? Ou pra esquerda? Será que a gente consegue Entrar nessa porta agora? Eu acho que é lá mesmo Vamos tentar entrar lá Acho que é lá que o Bowser está, né? Vamos ver Pra direita É isso mesmo É, amigos Eu não entendi muito O que eu quis dizer ali não Mas parece que tem algum rei aí Que está fazendo Essas perversidades, viu? Eu não consigo Deixa eu tentar tirar ele daqui Mas não sai Opa! Consegui! Consegui tirar ele dali Pelo menos, né? As ideias Que brisa, hein, mano? A copa foi reduzida a isso, né? O Bowser? Acabaram com o Bowser, mano Transformar ele num pedacinho de papel, véi Chega até a ser engraçado, né? Porque o Bowser é todo grandão Virar um... Virar esse pedacinho de papel Opa! Descobriu mais umas coisinhas aqui Acho que é pra mim Abrir essa parte aqui Vamos ver o que tem aqui Mais uma vez aqui Controlando com o Joy-Cons Lembrando que esse jogo É interessante jogar com os Joy-Cons separado, viu? Porque essas habilidades aqui Não sei se vocês sabem Mas a maioria dos exclusivos do... É... Da... Da Big N, né? Da... Do... Do Nintendo Switch e tal Ele usa... Explora o console no máximo Em todos os requisitos Aqui a gente vai usar os sensores de movimento O touch da telinha, tudo... Tudo que tiver capaz ali, ó... Acelerômetros vai usar Entendeu? Sempre a Big N nos seus exclusivos Faz isso, tá? Eu tô falando aqui com vocês E não tô prestando atenção Vou tentar puxar desse lado pra cá, ó Segura o gatilho O ZL e o ZR E puxa pra esquerda Então tá aí Abrimos O Bowser deu uma risadinha A minha sarcástica Vamos continuar aqui, amigos Subindo aqui Ou melhor, amigos Eu vou encerrar essa gameplay aqui E eu espero vocês na próxima, tá bom? Pra não estender Pra não ficar muito cansativa Então... Então é isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Dessa incrível gameplay aqui De Paper Mario The Origami King Primeira gameplay Se gostou, cara Deixa aí nos comentários, tá? Se quiser ver uma sériezinha aí Provavelmente esse jogo aí Depois vai sair algumas legendas aí Em Português e Brasil Alternativas, é claro, né? Pra gente tá trazendo aí pra vocês no canal Eu não vou procurar fazer série Só estou trazendo aqui mesmo Porque é um grande lançamento De exclusivo aí E se tratando de Mario Mario Paper A gente merece dar atenção aqui pro canal, tá? Então é isso aí Eu vou jogar esse game Possivelmente posso até trazer um review Aqui pra vocês E se quiser aí uma série Deixa aí embaixo nos comentários Então é isso aí, amigos Pra fortalecer o canal Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo Aciona o sininho Pra não perder nenhum vídeo do canal E compartilha, tá bom? Vou ficando por aqui Um abração a todos Lando M.A.XD Fui M.A.XD M.A.XD